Música E que sofreu demais E se voltar a te ficar não é nada mais Pergunto a mim o que vou fazer com tal promessa Se o que passei não te saber não me interessa Mentiras são, não quero ouvir Mentiras são, vou descobrir Mas como é bom de novo ouvir Essas mentiras Música É ponto a mim o que vou fazer com tal promessa Se o que passei não te saber não me interessa Mentiras são, não quero ouvir Mentiras são, vou descobri-las Mas como é bom de novo ouvir Essas mentiras Música 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 Música